Garotinha Garotinha Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Obrigada, tia linda Obrigada, tia linda Teu corpo me fascina e teu sorriso é lindo Obrigada, tia linda Tu salve tá desprezo e eu te dou um carinho Obrigada, tia linda Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Obrigada, tia linda Obrigada, tia linda Os meninos de Goiás Os meninos de Goiás O teus milionais Mucho Garotinha, garotinha Muito tempo que estou de olho no teu sorriso Te paquero, te paquero, te paquero E não consigo ficar contigo Garotinha, garotinha Muito tempo que estou de olho No teu sorriso Te paquero, te paquero, te paquero E não consigo ficar contigo Uma volta talvez pela praça Um bate-papo no portão da tua casa Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Tinha linda, tinha linda Teu corpo me fascina e teu sorriso é lindo Tinha linda, tinha linda Tu só me dá desprezo e eu quinto o carinho Tinha linda, tinha linda Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Tinha linda, tinha linda Os venenos de Goiás Os venenos de Goiás Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Obrigado, tia linda, obrigado, tia linda Tão pouco me fascina e teu sorriso é lindo Obrigado, tia linda, obrigado, tia linda Tu só me dá desprezo e eu te dou carinho Obrigado, tia linda, obrigado, tia linda Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Obrigado, tia linda, obrigado, tia linda Obrigado.